Música Mamãe querida, eu queria dizer que você é um presente para mim. Você é o coração da família. Adora brincar e se divertir comigo. Inspirações Cozinha melhor do que qualquer um. E nunca me deixa sozinha. Está sempre lá para me ajudar. Sempre é disposta a me ensinar e a me proteger. Tenho o melhor abraço. Você é a melhor irmã do mundo. Feliz Dia das Mães. Música 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 Música